Eee, oi, saudade Tornado era um cavalo, deu prazer ao dono seu Mas um dia inesperado, o tornado adoeceu Viu que não ia escapar, mas o seu dono é de garrar De repente entristeceu Eee, oi, saudade Eee, oi, ei, ei, ei Chamou o veterinário com a intenção de salvar O doutor lhe respondeu Pra meu amigo é de garrar Faz pena até em dizer Eu não tenho o que fazer Ele não vai escapar Doutor, não faça isso não Que eu gasto todo o dinheiro Para salvar o tornado O meu cavalo boieiro Pago o que o senhor quiser Mas por favor tenha fé Não me deixe em desespero Eee, ei, ei, ei Mas sem poder operar Ficou triste o dono seu O meu amigo é de garrar Faz pena o que aconteceu Ia ser tão bom de garrado Mas faz pena que tornado Deu a partida e morreu Eee, oi, ei, 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 ei